A Europa se torna palco de um fenômeno, fenômeno este que acontece na costa de Portugal. Apenas os melhores e mais corajosos surfistas do planeta conseguem enfrentar. E claro, com isso, proporcionam quebras de recordes todos os anos. No vídeo de hoje, vamos conhecer as ondas gigantes de Nazaré. É o que veremos no vídeo de hoje no Mistérios Universais. Localizada ao norte de Lisboa, Nazaré recebe ondas gigantes que são geradas nas tempestades do Oceano Atlântico, centenas de quilômetros da costa. Segundo estudos recentes, a maior onda registrada no local chegou a 29,68 metros. Um dos motivos que fazem com que essas ondas sejam muito maiores do que em outros lugares da costa portuguesa é a presença de um cânion submerso no mar de Nazaré. Esse cânion também é chamado de canhão, o famoso canhão de Nazaré. Na região de Nazaré, a origem pode ser tectônica, já que a fenda se abriu por algum tremor de terra há milhões de anos. O canhão é importante para a formação das ondas gigantes, porque existe uma alta diferença entre o fundo do mar das praias de Nazaré e do norte. Na praia de Nazaré está o canhão, com profundidade que varia de 50 metros a quase 5 mil metros. Enquanto na praia do norte, o fundo é a plataforma continental, sendo muito mais rasa. Devido à profundidade, as ondulações que viajam sobre o canhão de Nazaré não perdem velocidade e têm a sua direção alterada. Já as ondulações que viajam sobre a plataforma continental perdem velocidade e não sofrem alteração de direção. Ambas se encontram em frente ao farol de Nazaré, a 200 metros da praia. E é exatamente esse encontro que faz com que o pico levante ainda mais, fator principal para as condições extremas em Nazaré. Essa combinação de fatores naturais fazem de Nazaré um local muito propício para a prática do surf com ondas gigantes. Dessa forma, nessa época do ano, vários surfistas do planeta fazem do vilareio de suas casas e ficam à espera das tão desejadas ondas gigantes. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma, o YouTube irá avisar quando tiver conteúdo novo. E até o próximo vídeo do Mistérios Universais. E até o próximo vídeo.